Se você quer ser minha namorada Ah, que linda namorada Você poderia ser Se quiser ser somente minha Exatamente essa coisinha Essa coisa toda minha Que ninguém mais pode ser Você tem que me fazer um juramento De só ter um pensamento Ser somente minha até morrer E também de não perder Esse jeitinho De falar devagarinho Essas histórias de você E de repente me fazer Muito carinho e chorar Bem de mansinho Sem ninguém saber porquê Mais e mais que minha namorada Você quer ser minha amada Minha amada mais Amada pra valer aquela amada Pelo amor predestinada Sem a qual a vida é nada Sem a qual se quer morrer Você tem que vir comigo Em meu caminho E talvez o meu caminho Seja triste pra você Os seus olhos Os seus olhos tem que ser Só dos meus olhos Os seus braços O meu ninho No infinito de depois E você tem Que ser a estrela Verdadeira Minha amiga e companheira No infinito de nós dois Empresar Um 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 Obrigado.